E a quarta cidade do Vale do Arinos, Novo Horizonte do Norte, com o sinal 100% da Rádio Amplitude FM. Percorremos toda essa região aqui do Vale do Arinos, passando pela cidade de Simpatia, cidade de Novo Horizonte. E o sinal perfeito, bem próximo aqui à nossa cidade de Juara. Mais qualidade, mais informação para a população aqui da nossa cidade vizinha.